Aposta grátis na Champions é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD Onde você ganha o bônus para apostar nos jogos E caso sua aposta seja ganha, você saca, sem B.O. algum Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta Eu postei no meu Instagram ontem a declaração do presidente Addison Lá do Atlético Goianiense Uma declaração forte, uma declaração sincera, verdadeira Porque o futebol brasileiro está na lama e eu venho falando isso há anos Há tempos eu venho falando isso E ele só confirmou na declaração forte de um dirigente sério Porque o que mais temos aí no Brasil são dirigentes sem vergonhas Mas temos alguns sérios sim e esses sérios têm que ser respeitados Falou só a verdade, futebol brasileiro na lama, futebol brasileiro decadente E impressionante como vocês que têm comentado aqui no meu Instagram Vocês têm que concordar todos, 100% concordando com o presidente Addison Lá do Atlético Goianiense Ninguém suporta mais Empresário mamando Né? Tem empresário sério também, viu gente? É bom que se diga, assim como tem dirigente sério Né? Mas É... Dirigente mamando Na mão de empresário Empresário mamando no clube Né? Já há jogadores que denunciaram aí Dirigentes Que dividem comissão com empresários A tal rachadinha no futebol Né? Seria importante o Ministério Público entrar nisso Investigar Se quiser pega Pega na uma ponta e pega na outra O cara põe dinheiro Na conta de terceiros Né? O cara Põe um laranja Tem nego aí que tava Pobre e fodido Hoje tá milionário Todo mundo sabe quem é Né? Quem são Porque não é um só não Tem vários Né? E as denúncias partem dos jogadores que sabem tudo Jogador do vestiário, gente Sabe tudo Quem levou, quem não levou Quanto levou, porque levou Infelizmente esse é o futebol brasileiro Né? E a gente lamenta Porque nem tão cedo o Brasil vai ser campeão do mundo Apesar de eu gostar muito Né? Do meu amigo Dorival Júnior Que me garantiu que o Brasil vai pra final na Copa aqui nos Estados Unidos, México e Canadá Eu não acredito A safra é ruim Jogadores, brinquinho Fonezinho no ouvido Cabelinho pintado e dancinha Né? Peguem a seleção de 82 Vejam se tinha alguém com cabelinho pintado, de brinquinho, dancinha Ah, Jair, se os tempos são modernos Tempo moderno? É isso que é tempo moderno? Essa bandalheira que a gente tá vendo no futebol brasileiro? Sabe? Só a geração Nutella Que não sabe o que é futebol de verdade Concorda com isso Sabe? Só a geração Nutella Porque quem é sério Quem é correto Percebe O que que tá acontecendo no futebol brasileiro há tempos Essa vergonha Sabe? É preciso uma intervenção Governo federal deveria intervir Sabe? O Ministério Público Né? É preciso uma intervenção no futebol brasileiro Do jeito que tá, não dá Sabe? É... Dirigentes venais Clubes quebrados Contratando Não entendo como é que o Corinthians tá contratando Devendo um bilhão e setecentos Sabe? Clubes quebrados Dirigentes ricos Empresários ricos Jogadores milionários O cara não joga nada Joga uma pedrinha Ganha duzentos, trezentos mil de salário Qualquer juvenil hoje Ganha trezentos mil de salário Isso é vergonhoso E antes da gente continuar com o vídeo Confere aqui sua inscrição no CDD Mais de sessenta por cento do pessoal Que assiste o canal Ainda não é inscrito Se for o seu caso Se inscreva Pra não perder vídeos assim Futebol brasileiro é falir E o futebol brasileiro Não repensar muita coisa Daqui uns três, quatro anos Se não tiver mudança radical De pensamento De todo mundo Que faz parte da cadeia futebol Não buscar Fazer algo diferente O futebol brasileiro é falir Não tem jogador E um monte de jogador aí Meia boca Pedindo salário de cento e cinquenta De duzentos Que é um absurdo Então Não tem jogador Não tem Atleta suficiente Para abastecer os clubes locais Os empresários Não todos Tem bons empresários Estão ganhando muito dinheiro Porque eles vivem da especulação Tirar jogador dali Da culá E levar jogadores jovens Para fora Eu estou falando isso Há muito tempo E aí o nível cai Mas a gente não tem Condição De buscar no mercado nacional E ainda mais Os clubes do interior E quem não tem orçamento Porque o Atlético O Goiás O Goiás tem Pela sua história Nesse investimento Da liga E teve até mais Condição de arrecadar O Atlético também E o Vila também Que tem seu orçamento Cara a distância Fica muito grande Isso está refletindo no campo Qualquer juvenil hoje Ganha trezentos mil de salário Isso é vergonhoso Sabe Tem que ter uma intervenção Num país pobre Como o Brasil Tem que ter um teto salarial Para jogador Não quer jogar Vai embora Vê se a Europa quer Olha aí Tem sete Sete jogadores do 7x1 Que estão jogando no Brasil Porque a Europa não quer mais A China não quer mais Os caras vêm para o Brasil Para ganhar o que ganhava na Europa Na China É isso que acontece Sabe É lamentável Parabéns ao presidente Adson Da Atlético Goianiense Uma declaração forte Série Sincera Porque ele é um cara Honesto Um cara sério Como a Leila Pereira Como o Mário Bittencourt Do Fluminense Como o Mário Celso Petralha Do Atlético Paranaense Dirigentes que tem que ser copiados Bandeira de Melo Quando teve no Flamengo Dirigentes sérios Que tem que ser copiados Né Porque infelizmente A maioria dos dirigentes É péssima Né São ruins São fracos E alguns Segundo os jogadores São venais Né Então eu acho que se o Ministério Público quiser É só correr atrás Pega uma ponta Onde saiu o dinheiro do empresário Onde entrou Qual a negociação foi feita Na conta de quem entrou Se não entrou no diretor de futebol Entrou no laranja dele Se quiser pega gente Se quiser pega Eu vou conversar Isso até com o Dr. Jarbas Nosso Procurador-Geral Já tá na hora De haver uma intervenção no futebol Ninguém suporta mais o que tá acontecendo Sabe a vergonha Um abraço Paulo Damião Deixa eu ver minha galera Que tá aqui comigo Bogdan Um abraço Leandro Um abraço pra vocês Deixa eu acenar aqui Pra quem tá pedindo Marcílio Ribeiro A Geli Sorfanos Um abraço Emanuel Xandinho Gente, dê a sua opinião aí Sobre o futebol brasileiro Né? Vamos bater Esse papo aqui Vamos nessa tecla aí Né? Mertico Um abraço 06 Luíde Coraleone 69 Cristiano 73 Marcos Vinicius Um abraço Emanuel Xandinho Alisson Magalhães Grande chuchu Meu amigo Meu irmão Cruzeirense doente Chuchu é Um dentista Dos melhores Consagrados aí Nas nossas Minas Gerais Né? E o chuchu sabe Chuchu tá no futebol Há muitos anos Sabe do que eu tô falando Desses dirigentes Safados Corruptos Que divide comissão Com o empresário Se o Ministério Público Quiser Pega Se houver intervenção No futebol Pega Não tem a menor dúvida Vinicius Filipini Futebol brasileiro Vai ser ex O Vinicius Filipina É da geração Nutella Ele é um sonhador Né? Sonhar não custa nada Viu Vinicius É bom você sonhar Mas como Nutella Me perdoe o termo Você tem que Ver o futebol brasileiro Como a gente enxerga Com a seriedade Que tem que ser visto Essa bandaleira Que tá aí É uma vergonha Né? Vamos lá O que é o Cyberclass? É um portal Pra ser definitivo Na área de treinamento De marketing digital Você vai encontrar Tudo o que você precisa Pra gerar renda Na internet Você vai poder assinar Agora Por só Doze de vinte e nove reais Então toca no link Agora assina Não perde sua oportunidade E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto